Mora, é impossível que tu não escutou, eu vou te ligar Amor, eu não tô doida, eu escutei muito, é impossível que tu não tá escutado Por que você tá indo aí? Mano Fala galera linda do meu coração Pra quem não conhece, meu nome é Minha cara é o Brasilim, deixe insta aqui Então já pode seguir lá Já pode Seguir lá né Seguir lá Deixar um like e um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje meus amores, só pelo eco que tá dando aqui Vocês já sabem onde eu estou no meu novo apartamento E mais uma vez estou aqui como? A noite solitária Eu acho que eu vou começar a soltar dois vídeos por dia no canal Vai ser um vídeo ao meio dia com né Todos os vídeos normais Sempre coisas do dia a dia Coisas gravadas de dia E um às sete da noite que eu vou simplesmente fazer o meu vlog noturno Porque se todas as noites forem emocionantes Como a primeira noite que eu passei aqui Eu vou realmente gravar tudo pra vocês Porque assim Eu passei uma noite aterrorizante de verdade Quem não assistiu depois desse vídeo corre pra assistir Porque assim Fora um momento de tensão Inclusive eu falei que eu ia benzer a casa Benzemos tá Eu benzi porque realmente eu fiquei com muito, muito medo Mas aí vocês vão perguntar Se tu tá com medo Como tu está sozinha novamente Caroline? Então um pouco do meu medo já passou Vai acostumando né A gente passar a noite sozinha e tal Mas hoje eu não vou passar a noite sozinha Eu vou passar a noite com o Joãozinho Gugu, meu namorado Que vai dormir aqui comigo hoje E no caso será a nossa primeira noite Aqui nesse apartamento Por que eu estou fazendo este clima de tensão? Porque o João me chamou de cagada Riu da minha cara Que eu tava com medo Zoou da minha cara E hoje já que ele vai passar essa noite aqui Eu vou simplesmente trollá-lo De que tem coisas nessa casa Como eu já tô mais tranquila Eu vou brincar Mas assim, eu não vou brincar muito pesado Porque depois quem vai dormir sozinha amanhã Eu vou ser eu, né? Então tipo assim Vai ter a trollagem Mas eu vou tentar não pegar tão pesado assim Porque depois eu vou ficar com medo Mas eu não posso deixar de quê? Da nossa dancinha de trollagem Trollagem Eu tô de pijama Sim E no caso era pra ele ter chego Tipo há um tempo já Claro, não chegou Mas eu vou mandar um audiozinho pra ele Viginho, né? Encarecidamente pra ele vir ficar comigo Porque eu tô com muito medo Viginho Você acha que você não vai vir nunca? Porque eu tô com muito medo De ficar aqui sozinho Já escureceu Tem muito tempo Nossa, que maligna Olha, ele acabou de responder Viginho, eu já tô indo Já tá, meu amor Eu já tô esperando minha mãe chegar Aí eu já vou aí, gente Encher de beijo Então, o que eu vou fazer? Já vou programar com vocês Mais ou menos uma sequência de coisas Eu pensei em, né? Fazer o negócio da luz Que aconteceu de verdade Então ele sabe que aconteceu Eu contei pra ele Então ele vai levar a sério Outra coisa que eu pensei É que o meu banheiro Dá pra lavanderia Então quando ele estiver no banheiro Eu vou bater na janela Ah, enfim Eu vou pensando coisas E vou contando pra vocês Ao longo da trollagem Porque eu também não sei O que eu vou conseguir E o que eu não vou conseguir Mas o que eu sei Que vocês conseguem É deixar o seu like Comentarem os vídeos Que vocês querem ver aqui no canal E se inscreverem Nesse canal maravilhoso Não é mesmo? Sim Oi, impaciência, né? Oi, impaciência Oi, vidinho Mais uma noite Eu tô gravando vlogzinho 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 da noturno? Vlogzinho noturno Virou? Vou começar a soltar dois vídeos por dia Um vídeo de dia E um vídeo da noite Todo dia grava dois? Todo dia Todo dia Já fica tranquilo Agora então E veio pra gente assistir Supernatural E agora a gente mora perto E a gente tá assistindo Uma série de coisas supernaturais E agora a gente mora pertinho Mas vida, eu acho que Esse não é o lugar certo Pra gente assistir esse vídeo Esse série Por quê, mano? Porque aqui tem umas coisas Estranhas acontecendo Ah, mas você que é medrosa Tá bom Eu não tenho medo, você sabe? De nada Então tá bom Sei sim Ai, ai Tu veio pra me fazer companhia Não pra me assustar Tu não sabe? E se eu não for o João? É que com esse olho aí Eu acredito que tu não seja mesmo Dois mil anos depois Galera, a gente tá assistindo série É super natural Realmente tá falando sobre fantasmas Sobre várias coisas assustadoras E do nada Eu vou falar Amor, você ouviu isso Não vai ter barulho Mas eu vou fingir friamente Que eu escutei Sei lá Um sussurro Alguma coisa assim Ou alguma coisa aqui na cozinha Mas quando eu estiver lá E aí eu vou ligar a câmera E vou falar Eu vou gravar tudo Porque eu tô com muito medo Na mesma história Da outra vez que eu gravei Realmente tudo pra vocês E eu vou fingir como se eu estivesse gravando Um vlog das coisas que estão acontecendo aqui Dois mil anos depois Amor, é impossível que tu não escutou Eu vou te ligar Vida, você tá doidinha? Amor, eu não tô doida Eu escutei muito É impossível que tu não tá escutado Esse negócio é tão horror Eu não quero mais assistir série Amor Vai olhar Vai olhar Eu não vou dormir com esse negócio aqui Deixa ele escutou Olha isso Mas é grande Amor, para Vida, se fosse dupla Eu até entenderia Só tinha um quarto Mas aqui tem três Amor, pelo amor de Deus Vai olhar Eu não vou dormir com esse negócio aqui Então eu te convidei pra dormir aqui Pra ficar dormindo com medo Espirito chatão Vai dormir no outro quarto Para de zoar Depois quem vai dormir aqui sozinha É você e eu amanhã, né? É verdade Por que você tá indo aí? Ai, João Margot Sai Mano, para de brincar com essas coisas Eu escutei de verdade Vida, é a série, amor Eu não escutei nada Se os dois tivessem... É, eu sou trouxa, então Se os dois tivessem escutado Aí eu ia falar O bagulho ficou sério O bagulho não mudou Mas não, vidinha E aqui é alto É grande Pra fora tem espaço Aí bate vento Aí pimba Pimba ou o que? Lá em casa faz barulho também, né? Esse cara Não, vida Mas era um barulho diferente É o mesmo barulho que eu escutei Aquela noite que eu passei aqui sozinha Que era o que? Um estouro Um estouro, amor? É E eu fiquei com medo de ser lá embaixo Porque a outra noite parecia ser dali João Marcos, para! Vai embora, eu não quero Mas se tu fica aqui, tu fica me assustando Amor, mas você que está falando que tem barulho Eu não entendi Não tem barulho nenhum Aí, eu não bateu nada Deve ser lá fora que faz vento Lá fora que tem esse negócio aqui embaixo Que eu cago de medo Esporãozinho? Tá bom Eu não estou mais assistindo série Ah, porque existe outra então Não, eu não quero mais Você tem barulho gelado, será? Tem Dois mil anos depois Gente, gente, gente É umas duas horas da manhã agora O João foi no banheiro E o meu banheiro Dá aqui Vou fingir que eu nunca saí daqui Gente, eu escutei de novo o barulho Amor Você escutou, né? Tem ali fora Você jura? Escuta o negócio Que negócio? Como assim não sei, João Marcos? É estranho Amor, você está zoando ou você está falando sério? Eu sei Eu falei Eu falei que tinha barulho, amor Aonde você escutou? Aqui assim Onde? Aqui fora, alguma coisa Mas não é barulho da rua? Ah, não sei Agora Mas foi estranho Amor, e as mesmas coisas que aconteceu antes e ontem Exatamente Você está chorando de medo? Estou Já está até o sol Você está com muito medo? Estou morrendo, amor É estranho Eu ia sentar daqui também Você está achando? Estou morrendo Vida, vem morar comigo Vem dormir comigo todas as noites Eu não A casa está mal Ah, você está com medo? Não, a casa está mal assombrada Não é você que não tem medo de nada? Não tenho medo Você viu como dá medo? Está dando medo, sim Porque está dando barulho estranho Eu estou com muito medo Vamos para a sua casa? É, pode ser qualquer coisa Vida, mas eu não vou ficar aqui mais sozinha Pode ser barulho de vento Pode ser aquele mulher que está sentada no sofá Foi João Marcos Chega Sai daí João Marcos, chega Eu vou te chupar Eu acho que é você que está trazendo essas coisas para minha casa É É a primeira vez que eu durmo aqui Esse imóvel aqui, o que seu pai trouxe é antigo Você acha? Meu pai trouxe esse imóvel antigo, gente Tem o que? Um rádio aqui dentro João Marcos É antigo É uma certeza absoluta Que ele já teve um dono que morreu Pô, meu prédio Você acha que não? Eu não aguento Amor, eu trouxe você aqui para quê? Para me fazer companhia e eu não ter medo Você está aqui falando que tem um menino sentado no meu sofá É a beirinha de casa dele, ele já está saindo E falando que as coisas que tem dentro da minha casa são mal assombradas Você é o quê? Não, olha aqui como você é Não Eu não falei que nada é mal assombrado Só que aí você está falando que está escutando barulho Matheus, volta aí quando ele saiu lá do banheiro falando que era mal assombrado Não Eu não A casa está mal assombrada Ah, você está com medo? Não, a casa está mal assombrada Gente, eu estou levando a sério esse negócio, né? São 3 e 18 da manhã A gente acabou o filme Vou dar a volta para assustar ele A gente está na cozinha Agora você assustou Nem vem Nem vem Nem vem Calma Eu estava exatamente assim, vocês conseguem chegar ali pelo espelho Eu estava assim, parada Calma, me assustar eu me assusto Ah, enfim, ó João Marcos, 3 e meio da manhã eu preciso dormir Porque amanhã de manhã eu acordo cedo para vocês trabalhar, né? Porque alguém tem que trabalhar nesse lugar Eu tentei te assustar de várias formas Mas eu me assusto Ali na janela Fui eu que fiz várias coisas Porém, a grande real É que eu saí mais assustada desse vídeo do que você É isso Não tenho Não dá É que amor Eu ia te assustar Aí ele pega e fala Esse menino aí sentado Como é que eu vou dormir amanhã? Amanhã você vai vir aqui dormir de novo, tá? E para o resto dos dias Gente, eu estou falando sério Que eu acho que eu vou fazer um vlog toda noite Mas a gente mora muito perto agora, né? É, 7 minutos Muito pertinho Muito pertinho Mas, enfim, né galera? Moral da história Quis trollar Fui mais trollada, eu acho Porque, sinceramente, eu estou moendo de medo E se não tivesse de novo aqui eu estaria Ai! Morrada Mas, enfim Uma ótima noite para nós Agora vamos assistir uma velha linda Não, chega, chega, chega essas coisas Quem ficou até o final, comenta a hashtag medo Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo, fechou? Beijão, beijão, beijão